Comunidade Halibur Malu e a sede sucosira e a capital dele, atufo te fixe a família rode preenche atubele retan subsídio, roço e governo. Tambanei porta-voz centro integrado gestão crise Rui Maria Araújo, preocupa tamba Covid-19 fácil liu atu daet, bem ira em Mabarak Halibur Malu e a fatinida. Tambanei Rui Araújo, roço população roto, atufo contribuição no cumprir regras nebe governo no fosai ona atu no nebel combate Covid-19 e a Timor-Leste. Hacara khusumosba população toma. Halo favorida, hela isha uma. Lali ca sai uangira la precisa. Agora dadau, isha sedes de sucos barak, isha dililaran, ma população saiba rame rame atufo te formulário, atu preenche naran. Halo favorida, tur hakmatek ia uma. Tamba fatin sira hansane, mak fatin de bediak liu, moras ne atu hadaet, husi emma ida, ba emma selu. Dala idataan, moras Covid-19 ne, hadaet, husi emma ida, ba emma selu. Hacara khusumba população toma, atu tur hakmatek. Fou confiança ba instituição estado sernian atu bela serviço. E a tempo difícil hansane, ita ida ida precisa contribui ro buat nebe, ni a bele, non ni a tenki halo. Instituição estado ni a ni a responsabilidade, maka fote medidas, tuir procedimentos ni beira ona, tuir base científica ni beira ona, e população ni a ni responsabilidade magne, tur hauma, colabora e pratica medidas de higiene pessoal siraoto. Médico Timoroa Nemos afirma, profissional saúde ne be atende, cidadão sira liu hozi número hotline, la hostam ba sirani hakarak, mai bestado monta sira ianibar hodifu apoio ba população, liu hozi canal comunicação ne e. Oportunidade, idane, atu apela ba público, atu utiliza de dia hotline número 119. Triste te obteves, ita acompanha, katak ema balu usa número hotline, telefona ba número u dene, insulta ita ni profissionais de saúd de sira, tolog, hatetetan buat at oi oin, halo favorida. Ema sirene turha ne ba la hostam ba sirani hakarak. Ema sirene turha ne ba sacrifica sirani família, sirani tem que russi gela sirani família, sirani tem que fotir risco, ba ihanabar, atu fo apoio ba população, liu hozi canal de comunicação e dané. Hal favorida, usa canal de comunicação e dané, atu hato preocupação hotline berlaciona, nao moras covid-19, rodi nuné, ministério saúde, bele fo, apoio, ba i tabu o tira. Entretanto, o conselho ministro aprova a proposta, russi ministro transporte no comunicação, e aloram ruanulurecentolo, fulan março, tinane, rodi prepara número emergência ba covid-19, ba iira i a comunidade neberretan sintoma ba moras refere, bele contacto ba número ida i da sia. Jacinta Gonçalves, Joannico Pinto, GMN